Oi, eu sou a Gislaine Batista, tenho um projeto online que se chama Mudando a Vida Pra Melhor e esse vídeo eu vim fazer especialmente em agradecimento à minha amiga Kérlia Souza. Eu vou contar uma historinha bem rapidinha. Eu conheci a Kérlia em meados de 2016 dentro do curso que eu fiz para iniciar a trabalhar com marketing digital. Ela havia criado um bônus para aquele curso e eu já me apaixonei logo de cara por ela. Aquela pessoa simples, humilde, mas batalhadora e que ajudava a gente com dicas maravilhosas lá naquele bônus dentro do curso. Eu me inscrevi no canal dela e comecei a acompanhá-la. Isso fui trabalhando aí, estudando sobre marketing digital. Naquele primeiro fim de ano, quando aconteceu a Black Friday, eu não vendi absolutamente nada. Mas busquei continuar trabalhando, fazer o meu trabalho, estudar mais, investir no marketing digital mesmo, investir em conhecimento e fui aprendendo mais coisas. Eu via a Kérlia como uma pessoa em outro patamar, sabe? Aquela pessoa que a gente, nossa, nunca vai conversar, nunca vai trocar uma palavra com ela. Ela, tipo, ela nem me notava, vamos dizer assim. A Kérlia foi uma das primeiras pessoas a falar, né, no YouTube sobre o WhatsApp, a gente ganhar dinheiro com o WhatsApp. E eu acompanhando o canal dela, vi que ela criou uma playlist sobre esse assunto. E quando foi na Black Friday 2017, eu resolvi estudar aquela playlist que ela tinha disponibilizado lá e aplicar no meu negócio. E pasmem, eu faturei mais de 10 mil reais naquela Black Friday. Foi a primeira vez que eu vendi mais de 10 mil reais e eu fiquei muito feliz mesmo. E precisei dividir com a Kérlia, eu precisei contar pra ela o quanto que ela me ajudou. E isso deixou a gente muito mais próxima dali em diante. Quando foi no início de 2018, a Kérlia lançou o curso dela, Venda Mais WhatsApp. E aí eu fiquei imaginando, gente, se com os vídeos gratuitos eu já havia conquistado tantas vendas com o ensinamento dela, imagine com o curso pago. Então eu tentei de colar na Kérlia, a gente até fez uma parceria, eu criei um bônus pro curso dela. E eu também fui uma das primeiras alunas que ela teve dentro do curso. Eu realmente não queria perder aquilo por nada. Hoje, o curso Venda Mais WhatsApp é um dos treinamentos que eu indico pra minha audiência, de tanto que eu confio no trabalho da Kérlia. Inclusive, até minha irmã comprou esse curso de mim, ela aplica no negócio dela, que é de venda direta, e tem muitos resultados com vendas pelo WhatsApp. A Kérlia não mudou só o meu negócio, ela também tem transformado a vida, mudado pra melhor, a vida de muitas famílias. Isso ensinando essas pessoas a usarem uma ferramenta gratuita como o WhatsApp pra fazer vendas. É uma bênção nas nossas vidas. E não ficou só por aí, não. Então, eu voltei a aplicar os treinamentos da Kérlia no final de 2018, na minha terceira Black Friday dentro do marketing digital. E eu faturei mais de 20 mil reais. Porque agora eu também tinha todos os segredinhos da Kérlia dentro do curso Venda Mais WhatsApp. Kérlia, amiga, você ainda não sabia sobre esses meus resultados desse final de ano, mas eu guardei eles pra te contar assim, em vídeo, em depoimento, mostrando pras pessoas o quanto que você fez diferença na minha vida e nos meus negócios. Gratidão, amiga. Beijinho. Tchau.